E olha, eu já venho pra cá porque chegou a hora de chamar o quadro da terça-feira, aquele quadro que você vai saber de tudo na área do direito. A sua dúvida pode ser aqui, ó, tirada, respondida no Balanço Geral a partir de agora, porque está no ao quadro O Povo Pergunta e o Direito Responde. Pode soltar. E ele já está aqui ao meu lado, o Dr. Frank, bom dia. Bom dia, Priscila, bom dia a todos. Chegou a terça-feira, dia de responder as dúvidas aí dos nossos telespectadores, não é? Com certeza, estamos aqui aptos para tanto. Então vamos lá, gente. Se você tiver também alguma dúvida, pode mandar pra gente no nosso Zap Zap ou então no Facebook, a fanpage do Balanço Geral Sergipe. Aqui a gente responde toda a bronca, toda a dúvida, todo o questionamento na área jurídica, porque o Dr. Frank está aqui pra isso, ele é o nosso parceiro. Então vamos acompanhar logo a primeira pergunta, Dr. Frank? Vamos lá. Vamos lá, solta aí no telão, produção. Oi, bom dia. Fiz uma compra pela internet, me arrependi. Até quando eu posso cancelar a compra? Olá, Dr. Frank, essa é a Marla. Vamos lá responder? Bom dia, Marla. Para responder a sua indagação, é o que nós vimos aqui já algumas outras oportunidades, falando o quê? Que é sobre o direito de reflexão. O consumidor, quando ele não teve acesso de forma direta a palpar o produto, ele pode sim refletir sobre aquela dada compra, ainda que ele não externe à vontade o porquê dele querer cancelar ou não. Então, é o direito de reflexão, de arrependimento, como bem ela falou. Então, o prazo é de apenas sete dias. Então, olha aí o recadinho. Então, vamos agora para a próxima pergunta. De olho no telão. Balanço Geral, bom dia. Eu gostaria de saber como eu devo proceder quando o inquilino atrasa o pagamento do aluguel em mais de 30 dias. Olha, essa aí é a pergunta do Messias. É uma relação complicada, não é? É uma relação que causa muitos conflitos. Existe uma lei que ainda se diz lei nova, mas é uma lei que já tem um tempinho que ela está vigendo. Então, o que facilitou para o proprietário, porque os inquilinos, às vezes, atrasavam os aluguéis e passavam dois, três anos. Então, hoje, em média, uma ação de despejo dura quatro meses. Então, o que o senhor pode fazer? Entrar com a ação de despejo, vez que esse próprio inquilino não está honrando com compromisso. Na hora de alugar, você tem o quê? Uma contrapartida que é o aluguel, pagar o aluguel pontuamente, em benefício a ficar naquela posse daquela residência. Então, se ele já está longos 30 dias, procure primeiramente ele, para ver se tem como manter esse contrato, para estar em crise, possa ser que chegue a um denominador comum. Mas, se perdurar essa falta de iniciativa por parte do inquilino e honrar com seus compromissos, ajuize uma ação de despejo. E que é bem celerinha essa ação. É fácil ajuizar a ação? Como é que ele deve proceder? Ele tem que procurar um profissional habilitado, ou seja, um advogado de confiança dele. Se ele não puder pagar, ele pode procurar o socorro através da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Ele vai ser bem orientado, vão entrar com a ação de despejo, ele vai ter o imóvel de volta e ainda mais pleitear a cobrança desse aluguel que está em atraso. Muito bem, doutor Frank. Vamos para a próxima pergunta. Nós temos mais uma dúvida. De olho aqui no telão. Bom dia. Plano de saúde pode cobrar taxa de mensalidade, mesmo com a visa de que eu quero cancelamento? Olha a dúvida. Primeiro passo, tem que saber como foi dada essa comunicação ao plano. Se foi previamente, 30 dias antes, qual foi a forma? Se a senhora se municiou de protocolo de atendimento, se foi via calcente, se foi presencialmente, eu aconselho que nessas oportunidades os consumidores, ele o quê? Tem uma prova de que ele comunicou a dada prestadora de serviço de saúde de que ele não quer mais continuar com aquela resalação jurídica. Porque nesse caso ela disse que externou, mas está sendo cobrada. Agora tem que saber, Priscila, porque tem um prazo de vigência de cada mensalidade para cada mensalidade. Temos que saber a fundo se ela externou dentro daquele período. Eu aconselho que a senhora pague essa mensalidade. Agora, se no mês subsequente a esse pagamento ainda mantiverem a cobrança, aí a senhora vai ter que procurar o Poder Judiciário. Pois é, Lurian. Olha aí a resposta do doutor Frank. Fique atenta ao seu direito. Doutor Frank, então quer dizer que as pessoas, elas podem proceder, tem todo esse encaminhamento, mas se alguém que está em casa quiser ah, eu preciso tirar uma dúvida com o doutor Frank, pode lhe localizar, o senhor fica em algum endereço. É, Priscila, eu prefiro... O senhor trabalha no fórum, mas as pessoas podem procurar aqui no Balanço Geral, telefonar e a gente encaminhar, porque são muitas dúvidas. Algumas pessoas têm vergonha de gravar vídeo, então elas podem procurar o Balanço Geral e a gente encaminhar essa dúvida. E aí a gente está aqui apto a tirar dúvida, eu peço assim desculpa para não tornar público o meu número. Claro não, de forma alguma. E nem o endereço do escritório, até por uma questão de ética também, respeito aos outros colegas. Agora, direcionando ao programa, estamos aqui aptos para tirar tudo e qualquer dúvida. O Balanço Geral pode intermediar e as pessoas podem tirar essa dúvida. É isso que eu quero passar bem claro para quem está em casa, porque muitas vezes, doutor Frank, as pessoas mandam a pergunta por escrito, telefonam e aí pedem essa ajuda. Então a gente pode fazer esse encaminhamento para o doutor Frank, não só aqui na terça-feira, não é isso? Sim, pode encaminhar, estarei sim, tirando as dúvidas de todas as pessoas que possuam essas dúvidas. Então é isso aí, a bronca é com ele, hein? Tá bom, Priscila, bom dia a todos. Jogue no ordem, doutor Frank, muito obrigada, até terça-feira. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí